Há uma única coisa que bloqueia os brasileiros de fazer uma revolução. E só tem uma coisa que bloqueia os brasileiros de fazer uma revolução. É a dor. É o medo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Mas eu vou te dizer uma coisa. Cada coisa tem um fim. Cada coisa tem um fim. Quando vai chegar o dia em que esse brasileiro não vai ter medo, que ele vai se acordar em conjunto, o Brasil vai mudar. Mas nesse momento, o brasileiro estava caminhando em conjunto como um camaleão para ver como fazer essa mudança. Esse exercício já é muito importante. Eu tenho muita confiança que o Brasil vai mudar. O brasileiro vai se acordar. Mas o dia em que os brasileiros não vão ter nenhum medo, esse político brasileiro vai fugir e sair do país. De verdade. Porque você não pode manter para as pessoas todo dia, todo tempo e pensar que vai ficar assim eternamente. É impossível. É impossível. Todo o país que conseguiu ameliorar o nível da vida passou por esse caminho da revolta. A revolta virou para a revolução. E vai chegar... 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 E vai chegar...